A Santa Casa de Orofino informou que uma pessoa da cidade de Monticião foi acolhida na área de contenção por suspeita de infecção por covid-dezenove. O diortor técnico da entidade, Rodrigo Magaldi, nos passa as informações sobre este caso e nos posiciona sobre o resultado do exame do homem que morreu por suspeita da doença na terça-feira, dia trinta e um. Eu estou no plantão hoje em Orofino e a gente recebeu um paciente que é suspeito sim de corona novamente, fizemos notificação, tudo, não é um paciente daqui, é um paciente que vem de Monticião, está no isolamento aqui, é um paciente de 81 anos, com deficiência respiratória, deficiência respiratória, provavelmente uma pneumonia associada e já está em tratamento, em isolamento na nossa área de isolamento, certo? Em relação aos exames, o exame ainda não saiu. O que foi nos passados era que na quinta ou sexta-feira o exame estaria em mãos. Vamos aguardar hoje, ainda é bem cedo, né? Pra ver se saiu hoje o exame e continuar a cobrança. O prefeito de Monticião, José Pocás, se pronunciou sobre o caso e comentou sobre os demais casos em monitoramento na cidade. Sim, Alexandre, o primeiro caso já foi descartado, né? E surgiu um outro caso ontem, no ponto de atendimento, que já foi encaminhado para o hospital de Orofino, é um senhor de idade de 81 anos de idade, né? É um senhor que já passou duas ou três vezes pelo ponto de atendimento, a gente acredita que, difícil de falar, né? Mas que também não seja um caso de coronavírus. A gente tá aguardando aqui o resultado dos exames pra poder saber com precisão. O prefeito tem 16 casos monitorados. Como que tá sendo feito esse monitoramento dessas pessoas? Esses monitoramentos são pessoas que vieram de fora, né? De outras cidades nesse período e vieram pra Monticião. Assim que eles chegaram, já receberam um termo de responsabilidade da vigilância de saúde, né? Pra que eles se mantenham em suas casas. Estão sendo historiados, sempre acompanhados, pra ver se estão seguindo essa determinação.